Caçador nos barrancos de rãs entardecidas, Sombra boa entardece, Caminha sobre estratos de um mar extinto, Caminha sobre as conchas dos caracóis da terra, Certa vez encontrou uma voz sem boca, Era uma voz pequena e azul, Não tinha boca mesmo, Sonora voz de uma concha lhe disse, Sombra boa ainda houve nesses lugares, Conversamentos de gaivotas, E passam navios caranguejeiros por ele, Carregados de lodo, Sombra boa tem hora que entra em pura decomposição lírica, Aromas de tomilhos dementam cigarras, Conversava em guató, em português, E em pássaro, Me disse em língua de pássaro, Anhumas premunem mulheres grávidas, Três dias antes do entorjecer, Sombra boa ainda fala de suas descobertas, Borboletas de franjas amarelas Elas são fascinadas por dejetos, Foi sempre um ente abençoado a garças, Nascera engrandecido de nadezas.